Chovendo muito agora em Cabo Frio, hein? Falou com você, são meio de 3 minutos. Olha aí, tem um pessoalzinho catando alguma coisa na areia aqui, outros aqui numa barraca. O pessoal no mar, mas o tempo é fechado, chove nesse momento. A temperatura na casa dos 24, 25 graus. Vento sudoeste batendo por aqui. A situação é essa aqui, olha aí, pessoal passando pela orna. Previsão do tempo é de chuva para hoje. Amanhã e até domingo tem previsão de chuva também, né? Um barco pescando ali ao fundo, um pessoal entrando na água. Deve ser mineiro. Eu estou me molhando. Aí o quarto são atras. O mapa você pode ver, olha aí, está com uma ongulação perigosa. Várias bandeirinhas aqui colocando risco de afogamento, uma ongulação de meio metro, mas está puxando bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.